Música Valeu, Miseri. Obrigado, Marcos. Pode chegar junto ali também. Legal. Começa, Miseri. Marcos, muito obrigado. Obrigado. Tomando um fôlego, né? Tranquilo, tranquilo. Então, é um prazer estar com vocês aqui, no site Lutadores do Brasil, procurando uma outra segmentação de mercado para outros esportes. Certo. Gostaria que você falasse um pouco, Miseri, da sua trajetória aqui em Joinville, ou iniciando até pela sua própria carreira, seu mestre, com relação ao Kung Fu e ao Boxe chinês. Muito bem. Eu comecei o meu treinamento em São Paulo em 1985. Lá se vão 23 para 24 anos. E, em 1995, eu vim para Joinville com uma proposta muito boa de uma academia da cidade. Transferi minha vida para cá. Comecei a treinar com eles, um pessoal lá da Flórida, em 1999, 2000. Fui responsável por ter trazido e introduzido um sistema aqui para o Brasil, chamado Cholipá Kung Fu, de uma escola chamada Likung Rung. Como atleta, eu participei de diversos campeonatos. Eu fui tricampeão mundial, ou, na verdade, internacional, né? Sendo que ainda não existem campeões oficiais de Kung Fu a nível de organização mundial. Então, eu fui três vezes campeão internacional. Fui cinco vezes campeão brasileiro de Kung Fu. Três vezes campeão paulista. Nove vezes campeão catarinense. O Kung Fu tem origem aonde? O Kung Fu originário da China, o Kung Fu é uma arte marcial que tem aproximadamente 5 mil anos, conhecida como a mãe das artes marciais. Bom, o Kung Fu originário da China, o Kung Fu é uma arte marcial que tem aproximadamente 5 mil anos, o Kung Fu é uma arte marcial que é subdividida em estilos. São aproximadamente 400 estilos diferentes de Kung Fu. Existem diferenças básicas entre os estilos de treinamento. Estilos do norte da China, que priorizam movimentos longos. Estilos do sul da China, que priorizam força. E a parte interna de Kung Fu, nós chamamos de Qi. E também existe a condição esportiva do Kung Fu, que nós chamamos de boxe chinês, que foi o que vocês virão agora. Perfeito. O boxe chinês já é utilizado, inclusive, em lutas de mix martial arts. Temos aí alguns atletas. Sim. Que, inclusive, já foram até anunciados pela minha pessoa. Sim, claro. Que, como é o caso do Marcelo Júdice também, né? Exatamente. Como é que... Como é que... A utilização, ou não, do boxe chinês no mix martial arts, ou como técnica de defesa? Bom, eu acredito que é uma atividade meramente, por um lado, meramente desportiva. Mesmo assim, a gente não pode, de certo modo, desaprovar a condição dela como defesa pessoal. Eu digo, em relação a sobre a defesa pessoal, porque o boxe chinês, ele é voltado com muitos esportes de combate para fazer ponto. E, no caso, é claro que você desenvolve também a condição técnica de combate, ataque e defesa, enfim. Na situação de utilização ou não nos mix martial arts, eu vejo da seguinte maneira. É uma atividade nova, está sendo começada a divulgação agora, eu acredito que daqui a 5 a 10 anos, começarão a ver com mais cuidado, com mais carinho, essas técnicas, esses detalhes, coisas que são diferenciadas em relação a grandes outras artes marciais. Mas que podem ser utilizadas. Devem ser utilizadas. Até porque quando nós conversamos, desculpe cortar a sua conversa, mas o Vale Tudo, o Mix Martial Arts, ele praticamente iniciou-se da luta no chão do jiu-jitsu. Exatamente. Depois introduziram o Muay Thai, boxe, o wrestling, então o boxe chinês, o Kung Fu tem... Eu faço fé e estamos trabalhando para que o boxe chinês consiga ser visto, observado e levado para esses campeonatos de grande importância, para que nos valorizem, valorizem os nossos atletas. Porque as pessoas têm uma visão um pouquinho correta, na minha opinião, sobre o Kung Fu. Inclusive até quem trabalha com o Kung Fu tem essa visão. De mistificar muito a arte. Muita dança, muita cultura. De não entender o que se faz. A condição cultural é muito mais levada a sério, na minha opinião, deixar isso bem claro, do que a condição marcial. Na nossa escola, nós trabalhamos puramente a conteúdo marcial. Técnica de luta é para ser lutada. Técnica de combate é para ser combatida. Técnica de defesa e ataque é para ser utilizada da maneira correta. Claro, segundo disciplina, filosofia e a arte marcial, com certeza, vai ser consequência desses dois princípios iniciais. Legal. Então, podemos crer que, da mesma maneira como já conversamos anteriormente, o boxe chinês pode e deve ser muito aproveitado. Como existem técnicos de boxe, de Muay Thai, de Jiu Jitsu, mestres e professores que utilizam em seus treinamentos esse seu conhecimento, o boxe chinês também pode ser muito bem aproveitado. E eu acredito também que não só o boxe chinês deve ser aproveitado em relação às técnicas, mas, por exemplo, o judô também em relação às condições de projeção ao solo. As projeções do judô, e isso a gente vê nos principais eventos, atletas japoneses ou alguns atletas que têm o judô também como arte marcial, eles conseguem aplicar as técnicas com muito mais facilidade e naturalidade do que outros atletas que não têm isso aí como arte marcial de sangue. Então, eu acho que o boxe chinês, ele bem treinado, ele consegue, com certeza, trazer muita efetividade no combate, mas isso sempre com muito treinamento, porque se não tiver treinamento, vai ser dança. É, mas aí, como a gente já sabe e conhece, se você não tiver treinamento, disciplina, você não vai conseguir ter um resultado positivo, qualquer que seja o esporte que você esteja praticando. Em especial, o boxe chinês, o Muay Thai e o Vale Tudo que está em alta, né? Sim, o Vale Tudo é, na minha opinião, um grande nicho de mercado, é a arte marcial. É, ó, eu posso dizer, vamos dizer, tudo é forte, sabe que é o máximo, é uma decisão de várias áreas marciais. E o Vale Tudo veio para ficar, na minha opinião, tem que ficar e vai ser a luta do futuro. Como o Bruce Lee mesmo dizia, até não gosto de citar muito, porque senão fica muito ligado a isso, mas é importante ressaltar. Se existem muitos estilos de Kung Fu, e se hoje nós temos um, dois braços e duas pernas, se de repente um ser humano um dia tiver quatro braços e quatro pernas, vão nascer novos estilos de luta, novos estilos de prática. Então é importante a gente ressaltar esses sistemas de arte e dar muito valor a elas. Porque quem é lutador não é brigador. Lutador luta no rim. Muito bem. Micelli, nós temos até aí exemplos do próprio Karate com o Nioto Matida, que hoje é um dos grandes do UFC e oriundo do Karate, né? Exatamente. E como os japoneses têm muito judoka na época do Pride, que fazia seu trabalho baseado na sua arte marcial de raiz, né? Exatamente. Esperamos que isso aconteça com Kung Fu, e principalmente no caso box chinês, que é essa derivação marcial, a derivação desportiva de uma arte marcial. E esperamos que nasçam novos atletas, e para isso a gente está investindo em eventos, campeonatos. Na China já tem muitos campeonatos de box chinês exclusivos de combate. Uma coisa interessante ressaltar, que o ringue de sandá, que é conhecido box chinês como luta profissional, nós chamamos de sanchou ou sandá, ele é feito em ringue alto, de aproximadamente 80 centímetros e um metro, sem cordas. Então, como tem a projeção, e a projeção é o grande show do box chinês, isso é uma coisa a mais, que serve para a gente como um atrativo diferenciado, tal como o FC tem um octógono, o K1 tem um ringue tradicional, o box chinês tem um ringue sem corda. O ringue sem corda, o ringue sem corda, e isso vai ser interessante para caramba, conforme o pessoal for conhecendo, vai entendendo melhor essa nobre arte. Bacana. Eu sou o Chicão Jolie, anunciando vitórias e lutando por você. Obrigado. Obrigado.